Então tem uma coisa que eu falo pra galera. Luiz, por que não é tão bom fazer ciclo? O que você conquista no suprafisiológico, você não segura com o subfisiológico. Por quê? Porque o ciclo você precisa ter um crash. Então se você antes estava aqui, vamos supor, tá? 400 nanograma decilitro de testosterona, naturalzinho, fé em Deus, só whey, água, batata doce e frango. Naturalzão. E aí você faz um ciclo. Uau, 3 mil de testosterona. Tu vai ficar grande, tu vai ficar seco. Puta merda, tu vai virar um bicho, um trogolodita. Cara, hora da TPC. Você não vai voltar pro 450. Você vai ter que zerar pro teu hipotálamo sinalizar que você precisa produzir testosterona. Então você vai a zero. Esse é o momento que você vai perder quase que tudo que você conquistou durante o ciclo. Ninguém é gordura, hein? E ainda de brinde ganhar gordura. Se você não souber controlar ali de forma efetiva, você vai ganhar gordura pra caramba. Vai ficar retido. Vai ficar feio. Então assim, por isso que o ciclo, eu na minha visão como treinador, eu acho que não compensa. O Blast & Cruise é muito mais fácil. Porque durante o período de cruise, ou a dosagem de cruzeiro, né? Onde você controla os exames, onde você vai ver o que deu de errado. O que você tem que melhorar nos exames. Qual combinação que você vai fazer da próxima, pra você ver o quanto que houve de impacto no último Blast. E ali você pode trocar a droga, de repente você se dá melhor com outra. Enquanto isso, você segura o que você conquistou. Que de fato é seu que você ganhou no Blast. Por isso que o conceito Blast & Cruise, hoje em dia, compensa muito mais pros usuários de esteroide. É, e o que todos os atletas seguem, né? Atletas, geralmente sim. Tem alguns atletas que fazem períodos off. Sim. Mas aí... Pouco tempo. É, os caras falam, ah, mas fulano de tal faz período off depois do Olimpia. Tá, mas o cara tá viajando pra 19 países, depois em turnê. Como é que ele vai levar as coisas? Como é que ele vai fazer exame? Como é que ele vai comer direito? Então ele prefere tirar esse período off. Só que a gente tá falando também de um cara que, né? Tá com atenção ser hora e 50 mil, pô. Ela não vai ficar em zero. Ela não vai chegar a zero, entendeu? A gente pega exames, cara, de cara que tá usando há muito tempo, ele fica 30 dias sem usar. E ainda tá, tipo, em 800, 700. O cara tá natural. É, o hormônio tá empilhado na corrente sanguínea dele. Ele não vai baixar de uma vez. É lógico que ele vai sentir, né? O impacto. Fala, opa, o negócio tá diferente aqui. Não tô mais um super-homem. Mas aí, Brasil, né? Faz parte. Ele não vai chegar a zero. Sim. Entende? Então, são períodos que eles fazem off muito curtos.